Música Bem vindos a mais chapéu do prazo No programa de hoje eu trouxe o Rusty Cage do Gabriel Garcia e do Rafael Grit Ah, é, ou Apocalipse, não, Apocalipse só Isso aqui é uma publicação da Ultimato do Bacon nesse formato, formato fumete, né e no formato, ou formato bonelite que é o formato dos fumetes que a gente conhece vendo a pressão do Tassadio Bonel e aqui a gente tem uma história de Faroeste um Faroeste com alguns elementos fantásticos, né sobrenaturais, e que é bem legal Bem, é a primeira publicação maior, vai mais encorpada da Ultimato do Bacon nessa pegada de Wester e eles quiseram dar essa cara mesmo inspirado em Tex, inspirado em vários nesse tipo de quadrinho que ficou meio caracterizado pelo quadrinho italiano, embora o Wester a gente tem em vários outros países e aqui nessa Rusty Cage foi uma história, inclusive, que já foi publicada ou algumas partes foram publicadas antes na internet eles fazem uma pegada e essa me lembrou muito Supernatural apesar, embora a gente não tenha os dois irmãos aqui o que a gente acompanha é um cara um cowboy no Velho Oeste que está resolvendo situações de fim do mundo relacionados de forma uma pegada muito crista pelos vilões que ele acaba enfrentando mas, basicamente, esse Rusty Cage ele tem outras aventuras que a gente não conhece que ele vai atrás de lobisomens vampiros e outras criaturas sombrias e nesse caso, nesse momento, nessa aventura apocalipse o que acontece logo no começo logo nesse prelúdio é uma... a gente começa muito legal com uma garota completamente maluca como se ela estivesse possuída e isso a gente vai pelo menos pra minha referência é muito uma questão de possessão pela forma que ela é caracterizada e... só que isso é muito além do que uma simples possessão porque ela anuncia ela é a arauta do apocalipse falando que ela vai e se liberta o mundo vai ser destruído fica dando risada que o mundo vai ser destruído e na página seguinte ou na mesma página a gente já vê uma mão levantando e os quatro cavaleiros se apresentando esse aqui é o prelúdio da história que vai seguir em seguir vai seguir nas páginas seguintes em três capítulos que vão apresentar justamente quem é o Rusty Cage qual a relação dele essa aqui ele lembrando de uma... tendo um flashback da esposa que foi possuída e transformada acabou morrendo e isso foi um dos motivos que levou ele a enfrentar essas criaturas tem as conexões dele com essas... com outras mitologias não só cristã mas outras mitologias de povos diferentes inclusive especificamente dos povos originários da América do Norte dos Estados Unidos tudo isso se mesclando para trazer uma... um background construir um background que vai muito além de uma simples... de simples vilões de simples quatro assassinos bem armados destruindo cidades inclusive a gente tem uma participação especial do Dany Trejo aqui como o Cavaleiro da Morte e a caracterização está bem legal bem aí a gente vai acompanhando a história tem toda uma jornada no segundo ato de capturar uma criatura ou tirar poder de uma criatura para ficar para ganhar mais força para enfrentar os quatro cavaleiros esses... o Rust ele acaba ganhando ajuda de algumas outras pessoas entre elas um certo anjo anjo guerreiro que aparece ele fala sobre outros anjos que tem outras funções também arcântios dessas... das castas mais altas dos anjos e até que depois vai encerrando vai caminhando justamente para um fim como a história a revista ela saiu pelo Catars ela foi muito bem muito bem financiada teve ainda uma história extra que aí é o Rust Cage num farol enfrentando mortos-vivos e aqui já me lembrou claro que Supernatural se encaixa mas ela me lembrou um pouco as histórias que a gente lê principalmente no BPDP né aqui esse cenário é muito do EBSapien por exemplo mas e também referências a próprio farol que fez sucesso recentemente foi um dos terrores mais interessantes desses anos de 2010 branco e preto com uma outra pegada um ritmo completamente diferente enfim esse foi Rust Cage tem algumas alguns textos extras como a ficha técnica dele qual que é a altura quem que é ele fazendo um sobrevoo sobre o passado bem rápido histórias que poderiam ser contadas e não só narradas em poucas linhas esse texto introdutório e tem um texto também que é muito legal que é o do Leonardo Fraga que é um jornalista do do Confraria Bonelli ele está sempre por dentro dessas das últimas notícias sobre a Bonelli Leonardo é um cara super bacana que eu já converso com ele várias vezes e ele faz algumas referências cruzadas de outros elementos tipo o Mágico Vento o Gordon Link ou mesmo filmes né esses são quadrinhos da Bonelli mas filmes clássicos como Três Homens e o Conflito fala sobre o Machete né o Danny Trejo Bad Motherfinger e outras e outras referências tentando buscar fazer essa grande amarração é um texto que eu gostei achei bem interessante enfim esse foi o Rust Cage espero que tenham gostado quero saber de vocês vocês acompanham a Ultimato do Bacon ela tem um um catálogo bem interessante de quadrinhos nacionais que são normalmente são quadrinhos mais quadrinhos finos de 20 40 páginas que vão contando histórias fechadas de autores tanto desenhistas quanto roteiristas diferentes a cada nova edição que vale a pena acompanhar e agora bem ou tem outras coleções também como a Negro Geek mas essa nova Rustic Age que é uma única edição mas que putz tem tudo potencial pra ter muito mais a gente continuar acompanhando a jornada desse caçador de criaturas sobrenaturais no Velho Oeste é isso vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio então me sigam nas redes sociais arroba o preço guarda onde fala sobre filmes e séries tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas ajuda o canal sempre trazer novidades pra debater e apresentar pra vocês e tem também Fortaleza Quântica podcast um dia amigos meus a gente fala sobre filmes séries e quadrinhos faz entrevistas faz várias recomendações procura Spotify ou qualquer outro agregador de áudio são episódios atemporais e é isso a gente se vê no próximo episódio então até mais e bons quadrinhos